Um, dois, não olhe pra trás Três, quatro, correndo Lucifer, 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 Lucifer Eu estou aqui Maria Será que eu vou escapar dessa detenção? Ai, eu vou te livrar Ai, eu estou aqui Ai, eu vou te livrar Ai, eu vou te livrar Ai, eu vou te livrar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL